Sou eu que vou abrir as janelas Do seu quarto Sou eu que vou plantar o verde Na sua imaginação Sou eu que vou limpar as sujeiras Que você deixou pra trás Sou eu que vou te dar a esperança Quando tudo estiver terminado Sou eu que vou brigar por você Quando te cobrar em caro Sou eu que vou garantir o seu Humano direito de amar Sou eu que vou alimentar Sua fome de viver Sou eu que vou terminar Com o desespero do seu coração Você acreditou em mim Você confiou em mim Agora eu sou o anjo amigo Para guiar seu coração Você acreditou em mim Você confiou em mim Agora eu sou o anjo amigo Para guiar seu coração Sou eu que vou tentar te ajudar Quando as chances se acabarem Sou eu que vou proteger o seu coração Seu direito de ter liberdade Sou eu que vou lutar por você Pela força da verdade Sou eu que vou te dar a opção Se você acreditou em mim Se você estivesse focado Eu sou o anjo amigo O anjo amigo do seu coração Sou eu que vou me matar Sou eu que vou me matar Eu sou o anjo amigo do seu coração Eu sou o anjo amigo do seu coração Você acreditou em mim Você confiou em mim Agora eu sou o anjo amigo Para guiar seu coração Você acreditou em mim Você confiou em mim Agora eu sou o anjo amigo Para guiar seu coração Para guiar seu coração O anjo amigo do seu coração Vicentinho do seu coração O anjo amigo do seu coração Fazendo sua coração Obrigado.